Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram Joga pra cima Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Pega a visão, pega a visão, pega a visão Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Um, dois, três, explode! Canal Wellington Robacena Os setes mais badalados da internet DJ do pai, eu vou sem, fala você, eu vou sem Como é que é, como é que é? Eu tô tirando Bem contorno, bem continho Bem contorno, bem continho Assonteira, assonteira, assonteira Assonteira, assonteira Assonteira, assonteira Assonteira, assonteira Lembira, 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 lembira Assonteira, bora Vem, 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 Chama um viadinho, chama um viadinho, chama um viadinho, chama um viadinho, chama um viadinho Quem tem amigo viado dá um grito Quem tem uma amiga sapadão faz barulho aí Bora aí doida, 3, 2, 1, toma DJ Tio Barbo, porra Gordidinho que comanda a pantera cor-de-rosa Toma no Caqueado Vai pra lá vai pra cá Esse é o Caqueado da Pantera Cor-de-rosa E engravidou, vai ter um menino E engravidou, vai ter um menino E mandei mão de outro lado, vai ser capuzadinho Joga pra cima, vai boninho que o bagulho endoidou Olha a galera vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado Vai do caqueado, 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 bora É muita onda essa Isabela Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto E aí? Saber ir embora também é prova de amor E a história? A nossa história fica, mas a gente acabou Explode! Agora que ele te leve pra viajar E agora? Passando contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso DJ Ivan Macedo Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Palma da mão, assim ó O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? Tá que decidiu Vai ter que aguentar Pref... Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Ganta, ganta! E se vão Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Rádio a paciência Pra ter que te amar Eu não tenho dor Me dá esse amigo Rafa Motos Ele, seu assessor Jaime É sua primeira dama E jogo com Pré-candidato a vereador Lama e talar Wellington rouba a cena Apaga tudo, Brasil! Cadê a torcida do Pai Sandu, tá aí? E a torcida do Flamengo O Flamengo deu um chocolate no Vasco ontem Cadê a torcida do Remo, também tá aí Quem gosta de fazer fumaça Isso, acende isqueiro, vai Só quem gosta de fazer fumaça Acende isqueiro Acende, acende isqueiro Isso, lá em cima, lá em cima Olha a fumaça, fumaça Agora acende a luta do celular Acende o flash Acende o isqueiro Acende o flash Joga pra cima Joga pra cima aí, ó E não tem hora pra chegar em casa Bora, Boninho Na contagem Cinco Quatro Três Dois Joga pra cima Só os caras doidos jogam a mão e dão em sal Dá em sal, dá em sal, dá em sal A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Sal, 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 sal e dá-me sal Sal, sal, sal e dá-me sal Sal, sal, sal e da lição Sal, 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 sal Puxa o carrinho e o tel, vai puxando o carrinho e o tel Vai no aninho com o bagulho em doido Vai no aninho com o bagulho em doido Três, dois, um É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não tem do céu Me fez de pensar, mas hoje não faz Te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento É crocodilo Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o poço do meu beijo novo pra nós O que perde é quem cai por eu Tá com saudade de mim Andar show A adversária da Alberto Robacena A tropa do cabuloso do BN Me esqueceu O cabuloso do BN Tá todo mundo aí Canta, canta Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Tô nessa garrafa de gi E bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Exatamente Novinha, tu sobe e desce de cacica no calcanhar Vai, 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 joga... Joga, 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 joga ê, japonês O veneno do Pará da jogada Japones, japonês Novinha, tu sobe e desce de cacica no calcanhar O alemão tava com febre, não deu bem ontem Por que que tu joga, o quadro tu joga Vai pedir ressaca, diga só Joga, 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 joga Joga todadinha com o menino do Pará Ela quer sentar só porque eu sou tapicante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta, canca, recontra, recontra Ela quer me dar só porque eu sou tapicante Canta no terrão no meio do fim E que depois de um tempo isso vai dar Vamos lá pro canto Vamos lá pro canto A referência E ela vai sentar, ela vai sentar Vou aguardar pro barraco, vai lá pro canto E ela vai sentar, ela vai sentar Ela vai sentar, ela vai sentar É DJ Melly This first I'm saying all the words inside my head Canal, o Wellington Robocena Valeu Pac-Man, valeu Super Mario Valeu Pac-Man, valeu Super Mario Japa, gravações e ideias DJ Undi é bravo, porra DJ Undi é bravo, porra Para a Robertinho e vocês E a Camila da King B E a Camila do Camila do Campeão Robertinho da King B Todo mundo presente Segurado o pergunso Perdo perdido com os criado cruzeiro Vai Gabriel Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Vem fazendo movimento Bora Caíca Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Bora, bora, bora Vai virar mais uma senhor E o bagulho doido É só jogar as tua irmãzinha pra cima Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar E agora, e agora? Se eu chorei e me deu vontade de chorar Te liga no som, vai! Tô pensando que ainda sou E aí, papoca do 40! Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Sai conversa E é sempre o nome de Miuzzi diz Sua vida quer saber Miuzzi multimarca E Miuzzi diz a marca do momento Segue a sua estrada Eu já te esqueci E aí? Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Um gás parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro de abrir I love you Foi o que você falou pra mim Me faz um sonho De um sonho ruim Beija-me Pequeno play Romarindo 40, o japonês da série Raulia, sua musa, hein Te falar No sonho eu perdi a não ser Mas tento que estão sem Como um pesado Olha o Robin Gold Amigo do Kiá Meu anjo eu perdi a não ser Pense Nesse sonho ruim Se é longe de mim Você não dá Meu anjo Pense Só de talvez Oh 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 Dá-lhe de impressão Isso é uma questão de amor E aí Fingir que acabou Aprender a mentir no coração E esconder essa paixão É crocodilo Quando me para olhando e diz Que encontro um outro alguém Me protejo Então limito que também Já tem outra pessoa Que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Já Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Eu me rendo Sem guerra de amor Só em feridos isso eu levo Essa guerra de amor Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me entender Porque Eu não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Agora! Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia Quem gosta dele é o L da CL Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar Os Brothers Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar E aqui no telão A importe céu O cara que patrocinou o novo celular do Jajá do Crogo Tudo o que vivemos foi real É, agora tá de última geração É o Poco É, você pode me dizer Poco do Porco Sei que não é de coração Não tem tipo... Se você volta Mesmo que nada Eu só te realiza Os mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Vivo no sufoco Como ser um pensamento Coração partido Coração 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 PSC Patrocinando do Fute Revoada Para Bujacente Ando 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 Isso aqui é firme O ano era 2012 E essa aqui era uma das mais estouradas E a gente toca pra você relembrar Dudão Crocodilo 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 Com eris Gordo E tinha pressão Eu já sou medo Principalmente quando vai dormir Agora rouba a cena Poco tem que esquecer Aquele amor entre você Não diga não Chegou o play, gente Perou Aquele louco amor Que sentia por mim Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Mas e que acreditei Quando você falou Que eu sei louco Passou por mim Não quis falar Partindo ser outro Rapaz Não posso orar Se eu fiz Que te esqueci E aí Adversal do Júlio Badala Passou por mim Não quis falar Partindo ser outro Parabéns Eu sou amigo Júlio Badala Ele O amigo Cauã também tá no berço Um abraço pra vocês E aí Júlio Badala Um abraço Parabéns garoto Ele O Cauã A todo mundo aí De rocha Parabéns Eita Vai, vai, faz um caqueado, caqueado, caqueado Olha a galera vai no sonho e vai fazendo caqueado Bora, bora, vai Ei, Jô Ei, Jô Ei, Jô Minha mulher tá me traindo Na festa se divertindo E tu não fala nada É assim, é assim, é assim Bora! Tadigui, 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 tadigui Um, dois, já! Rei, 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 rei E é sempre o nome de Impérios! Manda zero, zero! É a coroa mais famosa do Pará-Renal Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia, sem você minha paixão Preciso do teu cheiro aqui na minha cama E você dizendo, baixinho aqui Você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração Foi com badalação que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho com você, meu bem DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles dão a chicotada do amor É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Canto berrante, você vai entender Que o meu amor é só pra você Só quem já fez uma tatuagem na vida Canal Wellington Robacena Os sets mais badalados da internet E fez dez tatuagens com o Bola Tato Tinha prazer em dar o corpo dele pro Bola Furado Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essas... Dois porcos O tempo fez questão de unir eles novamente O príncipe e a musa juntos novamente Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim O tudão Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem Cocodil no meu amor O tudão do Pará Chegou a quadra junina O mês mais festivo do ano E quando chega a quadra junina é assim Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate coça-cou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode A quadra junina chegou Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Vem pra coça Coça-cou dança agora Na dança do coça-cou não fica coça-cou fora Vem pra coça Coça-cou dança agora Na dança do coça-cou não fica coça-cou fora Dá logo aquela vontade de dançar E a gente vai pra cima, vai pra cima, senhor Meu cavalo é forte, faz miléguas sem cansaça Na batida do chicote num galope a beira-mar Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do clina negra me dá uma tremedeira Crocodilo Uma doadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Crocodilo Uma louca de medeira Uma louca de medeira Isso, Robertinho, rouba a cena E o Rafa Motto já falou A festa da vitória vai ser Crocodilo pra galera No rezado, na ciranda Tudo no 0800 O imaginário popular Na vaquejada Na batucada No alto do bumba, meu boi bumba É Rafa Morte e vida civilina Meu vereador Sagrão de senzala Alto da compadecida Ele mesmo Ariano, sua suna e João Cabral São páginas, retratos dessa vida Joãozinho, cacão de fogo Parque, inciso e lampião Banda, caba, sal, novena e renovação Espinho e fulô Cante lá que eu canto Batativa do açaré Cavalhada, candomblé Analca, tarineta Cantoria, cavalhada O Gabriel Henrique Angu, marujada CDD, JD Arrasta a pé É Freve É Mãe de Pint Maracatu e Pastorinho O Lourinho, o Rex Saga Amanda Pint Bumaramanda Wellington, rouba a cena Adversada da Alberto, rouba a cena Mãe de Pint Hoje, hoje Pastorinho Luiz da Câmara Casco do Eco Arrepia, meu animal Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Na minha quadrilha Gustavo, né Gustavo Gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Simbora moçada Segura a pisada Só na sanfonada Só na zabombada Crocodilo Simbora moçada Segura a pisada Amigo Alônia Amigo Alônia É resenha Você é o Júnior Só na sanfonada DJ Duduzinho Pressão Tá aqui, ó Tem quadrilha Tem festa Lá no Arraia Nós vamos dançar Vamos botar Pra quebrar Requebra pra lá Requebra pra cá É crocodilo Nós vamos ganhar Em primeiro lugar Tem morena Tem loira Lindas de laço De fita Os irmãos metralhas Também do clima Aqui no lado direito É uma festa Amor Tem amor Tem fogueira E paixão Tem licor Tem baião Tem forró Quem sempre foi o maior Com certeza É também o melhor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É padrugada Já chegou quem eu queria Foi a garimada Só me dá ter medo Aqui no dia Lá 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 Eu vou cantar De alegria Quem espera Se o teu canto Meu amor Já me desvia Me arraio Tato na areia Me interessa Anjo Meu amor Me arraio Quanto já que ouvem Os olhos eram de pé Quantos eram mesmo Da mão aquela mulher Quantos homens Eram em verso Outros eram não Outros caindo secos No solto da minha mão O tudão do Pará Gimeirão entre cabeças A ponta do esforo Ah, do danço, né? A folha do não me toque O medo da solidão O veneno meu companheiro A cruzada no cantador E desembolta no primeiro Açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira Cadê o mágico de Oz? Não veio não? Um olho cego vagueia Procurando por um O tudão do Pará Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava Caralho Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela Essa é a hora que você pega ela pra dançar E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Lá do futebol das quartas Feliz da vida com a vitória Pato doido Foi 3 a 0, meu irmão E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai Canal Elitão Robacena Os setes mais badalados da internet DJ Ivan Macedo Ela me beijava Me abraçava Me apertava E dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida Desse jeito que tá toda hora Afim de jerecar E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar Eu acredito que hoje No cenário das aparelhagens No cenário musical É um dia de luto Pra todos nós No dia de hoje A gente perdeu O nosso saudoso Tony